Você pensa, caraca, eu sempre eu tenho um batom, eu tinha que fazer uns 5 aniversários, tinha que juntar 5 aniversários pra valer um batom Oi gostosas e gostosos e bianquetes, como vocês falam Oi todo mundo, tudo bem gente? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito, mas ao mesmo tempo é um vídeo muito especial pra mim e vocês vão entender porquê Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus recebidos, que eu recebi, da Maki Cosmetics E aí gente, o que acontece? Esses dias, até quando eu tava bem dodói, que me acompanha nas redes sociais Tá aqui galera nas redes sociais, pra galera acompanhar Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não dei meio dodói esses dias, mas eu tô ótima, tô bem, graças a Deus E aí no dia que eu conversei com vocês, que eu precisava ficar um pouquinho de repouso e tal, a Maki me manda uma penca de batom Mas foi uma chuva, acho que uns 10, 15, 20, sei lá Acho que foram uns 10 ou, não, foram 12 batom, se eu não me engano E aí eu fiquei tipo chocada, né? Você já imaginou você ganhar 12 batom na Maki? É uma coisa de outro planeta Inclusive gente, eu queria deixar claro pra vocês que esse vídeo não é um jabá, tá? Eles não, eles só me deram de presente Porque quando é o vídeo publicidade, eu aviso aqui embaixo, tá? Tá sempre escrito que o vídeo é publicidade, pra vocês saberem a diferença Esse vídeo eu vim fazer de coração antes Primeiro porque vocês pediram muito pra conhecer as cores que eu recebi e tal Todo mundo sempre ia saber, até porque são cores novas E também porque eu tenho uma historinha, gente, que tipo assim No começo do meu canal eu sempre via todo mundo lá Que era de todo mundo, já era adulto, Andressa Goulart, a companhia, a Jana A Jana Sabrina que assistia muito no começo, assistia até hoje E aí eu lembro que as meninas usavam muito MAC e tal Porque elas trabalhavam, poderiam comprar Eu era uma pirralha de 16 anos Eu podia perturbar minha mãe pra comprar um batom de 60 reais pra mim Então vocês lembram que eu ia lá no Saara, comprar um batomzinho de 2 reais Tentava comparar um com o outro Até que eu ganhei o primeiro batom da MAC do Nando Que foi o que, minha minha, que eu pedi Então hoje, assim, receber todos os presentes da MAC Me lembra que anos atrás eu não tinha como ter um batom da MAC E quando eu tive, foi um presente que o Nando me deu Eu tava de muito suave Então isso é, querendo ou não, é especial pra mim Quando eu postei a foto do mundo Meu Deus, minha, você tá rica Meu Deus, eu teria desmaiado e tal E eu sou como você, gente Assim, pra mim também é uma coisa Meu Deus, que loucura Porque eu também já passei por isso De sonhar com as cores de batom E não poder comprar e tal Então hoje ganhar pra mim tem um valor, assim, muito grande, sabe? Sempre procuro, sempre voltar atrás Pra eu poder reviver isso Pensar, caraca, eu lembro que eu não tinha nem Eu sempre eu tenho um batom Tinha que fazer uns 5 aniversários Tinha que juntar 5 aniversários Pra valer um batom Então isso pra mim, querendo ou não, é muito especial Eu queria compartilhar isso com vocês E aí, vou mostrar pra vocês também Os batons que eu recebi Mais os batons que eu tenho Isso é bom também porque A gente tá numa momento de crise, né? E os batons da MAC não são baratos Então eu vou mostrar pra vocês as cores que eu recomendo comprar Tipo, que são cores incríveis, assim, pra vocês Terem notadinho, né? As cores mais legais Então vamos lá, chega e vamos lá E vamos começar Eu ganhei 13 batons da MAC E eu tenho, né, eu assim, sem ser esses 13 Já 10 batonzinhos da MAC Só no que eu perdi 2 Eu perdi o Caminamian E eu perdi o Costa Chic Isso é muito triste Porque ver 3 batons da MAC é uma coisa que dói na alma E aí, agora eu vou mostrar pra vocês Primeiro os que eu ganhei Pra vocês verem E depois os que eu já tenho Então, gente, eu vou mostrar pra vocês E vou chegar mais pertinho Pra vocês verem A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês É essa aqui Que é a Men Love Mystery Ó Que é esse tomzinho de roxo E ele se parece um pouco com o Heroine Mas ele é menos roxão O que eu tô, inclusive, agora É o Heroine Que é maravilhoso Eu vou tentar colocar de uma forma Que caiba todo mundo Tá vendo? Ele é um tom um pouco mais claro que o Heroine E aí eu vou pôr o Heroine agora Pra vocês verem Eu recebi também o Heroine Mas como eu já tinha o Heroine Ó, esse aqui é o Heroine Ó, viram? Tem uma diferença pouca entre os dois, na verdade Esse aqui é um pouquinho mais claro E obrigada, Mac Por todo o carinho Pelos presentes Eu amei tudo Eu fiquei muito feliz Muito obrigada Mas agora eu vou mostrar pra vocês O Flare of Fabulous Que eles me deram um E eu também já tenho Então eu vou colocar aqui na mão Já o Flare of Fabulous Ele é mate Totalmente mate Os dois são acabamento Deixa eu ver To mate também Mas não é tanto Aquele mate que brilha um pouco ainda E aí, gente Vou mostrar pra vocês Essa cor aqui Que é uma cor cintilante O acabamento dele é Amplified Mas ele é cintilante Ele é um rosinha pink Com um pouco mais de brilho e cintilância E aí, agora eu vou pras cores mais clarinhas Ó, ganhei também Isso aqui Que é o Daily Recon E essa é da linha nova, tá, gente? Eles lançaram uma linha Muito mate Essa aqui é Retro Mate Que é muito, 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 muito seco Que é esse rosinha aqui É muito lindo, gente Esse rosinha Bom, e agora Eu vou mostrar Essa corzinha aqui Que é tipo um coralzinho Muito lindo Esse aqui é o Runai Hit E esse esmalte, gente É da minha coleção Pra Estúdio 35 Esse aqui é o Cupcake Da Tia Mônica E a cor que eu fiz Em homenagem É da minha mãe E eu vou deixar o link da Estúdio aqui embaixo Que vocês encontram na Netfarma Na Maquiadora O meu esmalte E essa aqui é o coralzinho Olha que lindo, gente É muito mate Essa linha aqui também é Retro Mate E é muito, muito, muito seco Mas ao mesmo tempo Esse aqui ele é seco Mas ele não é duro, sabe? Ele desliza bastante, ó Ele dá uma boa deslizada Ele não é seco Aquela coisa que arranca, sabe? O lábio Mas ao mesmo tempo ele é bem pigmentado E aí, agora Eu vou mostrar pra vocês Persistence Que é lindo, gente É um tomzinho de caramelo Maravilhoso Ó, que é essa cor aqui Ai, gente Olha os tons de marrom Que eu adoro Acho que fica lindo em ruivo Ó, viram Vou mostrar pra vocês Esse aqui Que é o marronzinho acinzentado Que é o Stone Acho que é assim que fala Olha como ele é lindo Ele é um marronzinho Um pouco mais cinza E eu achei ele muito lindo, gente O acabamento dele é mate Esses todos que eu estou mostrando O acabamento é mate Ó, esse aqui de cima É um marrom mais cinza Esse aqui é o Antique Velvet Ele também é mate Esse é bem escuro Bem vamp Bem gótica Que não é suave Esse aqui também é mate Mas eu achei ele muito cremoso, gente Assim, muito Acabamento satin, sabe? Ele não é opaco Mas é lindo, olha Esse aqui me fez Deixar o dente branco Parece que fez glareamento com ele Agora eu vou mostrar, gente Um dos meus favoritos Que é o Velvet Teddy Inclusive, esse aqui tem uma historinha Por quê? Esse Velvet Teddy O primeiro que eu tive Eu comprei lá em Orlando Primeira vez que eu fui em Orlando Aí comprei Toda feliz Esse aqui e perdi Antes de voltar pro Brasil Eu perdi Até falei isso num vídeo pra vocês Que eu tava muito triste Porque eu perdi Minha mãe viajou Minha mãe foi pra Argentina E trouxe um outro pra mim E aí eu perdi na casa dos youtubers Porque tinham muitos batons da MAC Lá eu larguei o meu E depois eu tentei procurar algum outro E não tinha mais Nenhum Velvet Teddy lá E aí eu perdi meu Velvet Teddy A Thaís Namak Que é muito fofa comigo Ela falou Não, Bia Relaxa que eu vou te mandar Ela foi mandando logo dois Gente, acho que eu nunca mais Eu perdi esse batom em toda a minha vida Eu tenho até dor de usar agora Que é isso aqui Que é o Velvet Teddy Que é um... Gente, é um tom de nude Sensacional Não tem nem como explicar Ele é um nude Mas tem uma pegada caramelo Mas não é tão caramelo Sabe? Ele deixa o lábio muito lindo É um tom de nude rica É essa cor de nude aqui Acho que foram todos, gente Todos os que eu recebi deles E aí eu recebi também Esses dois aqui, ó Que foi quando eu fui pra casa dos youtubers A gente ganhou esses dois batons Um é o moranjo Eu sempre quis ter o moranjo, gente Eu acho muito lindo É esse aqui, ó Esse laranjão super verão Muito laranjão Muito laranjo Lindo E também Esse aqui Que é o Steam Rich Que é esse vermelhão maravilhoso Ó Esse vermelhão aqui Vibrante Esse aqui E esses foram os batons da MAC Que eu recebi, gente Esses dois aqui eu recebi na casa dos youtubers E todos esses eu recebi naquela leva Que vocês viram E aí uma dessas coleções Esses mais marronzinhos Todos esses clarinhos aqui São da coleção Retromate Que eles lançaram Não tem uns que já eram Já tinham vindo de coleção E ficaram agora na coleção fixa deles E agora eu vou mostrar pra vocês Os meus Os batons que eu tenho Da MAC Ó o ratão de favorito O favorito seria agora O que é minha minha Mas eu não tenho o que é minha minha aqui Então eu vou mostrar pra vocês O Flare of Fabulous Que eu já tinha mostrado Mas só pra deixar direitinho aqui Os que eu já tenho Os que eu gosto muito, tá? Então, gente O meu batom da MAC favorito Além do que é minha minha Que eu amo demais É o Flare of Fabulous Que é esse tom aqui lindo, gente Que é um roxo super diferente É um rosa meio roxo Ó E ele é muito mate Então eu acho que isso Que é o mais lindo nele Ele é extremamente seco E a gente adora Esses acabamentos secos, né? Então, depois dele É um batom que eu nem uso muito Não sei porquê Mas eu adoro também Que é rosa, é claro Que pai, John Acho que é assim que se fala E ele é um rosinha Um pouco mais aberto Ele é um rosa mais quente Mais alegre E eu acho que ele também é mate Ele é mate Só que, olha a diferença Ele é um mate Que ele ainda brilha um pouco Ele reflete um pouco de luz Flare of Fabulous, não Ele é totalmente mate Depois Eu venho com Velvet Teddy Que eu também comprei Que eu amo Que é um dos meus favoritos Que eu tô apaixonada Por o batom nude Tá nessa onda do nude Ó, que é esse nude aqui Agora vem Vou vir com o Plisme Que também é um rosinha Gente, que vai com tudo Sempre rosa, né? É um rosinha que vai com tudo E ele é muito mate também Ele é super sequinho E ele é lindo, maravilhoso Sex Beautiful Olha, gente Que lindo Esse é o Plisme Que ele é um rosinha Meio nude Que às vezes ele é um rosa forte Às vezes ele é mais nude Mas é um batom lindo Esse também eu comprei Todos esses eu indico muito, gente São cores lindas Depois dele vem o Ruby Woo Que eu amo muito Que é o batom vermelho da vida Se você quer ter o primeiro batom da MAC Tem um Ruby Woo Que ele realmente é um batom muito diferente Ele é muito seco E isso é um pouco ruim Porque se você tiver com a boca ressecada Ele pode machucar De tão seco que ele é Mas é o batom mais seco da vida Então se você quiser aplicar Aplica com um pouquinho de hidratante Na boca É meio pouquinho Não fica lambuzado também Mas passa um pouquinho de balm Aquele hidratante que não é tão meliquento E aplica esse batom por cima, gente Que esse vermelho É o vermelho Vocês não estão entendendo? Não tem outro igual a esse É lindo Então E tem também agora O Diva Só que o Diva, gente Eu não sei se é muito meu favorito Porque ele é muito forte E ao mesmo tempo Um batom que mancha muito Ou seja Se meu cabelo bate no Diva E arrasta pro rosto Toda divada inteira Então Então é um batom assim Que ele transfere muito É uma cor muito, muito fechada Mas é lindo, gente Ó O Diva e o Rubiu Um do lado e o outro Mas esse Diva também é uma cor linda Muito diferente E é uma cor que assim Você já identifica que é o Diva de longe, sabe? É muito lindo Mas ele borra bastante Bom, depois dele Vou vir com um nudizinho agora É o Viva Glam 2 Que é esse nude aqui E eu adoro usar ele com o Velvet Teddy Eu acho que fica maior gracinha Eu vou até por do lado Ele é um tonzinho mais claro que o Velvet Teddy E é um tonzinho mais rosado, ó Ele e o Velvet Teddy Esse é o Viva Glam 2 Que é esse vermelhinho assim, ó E aí depois eu tenho aqui O Heroine Que também é meu Que, gente Heroine Flat Out Fébulos Rubiu São batons assim Que são carro-chefe, sabe? Da máquina Minha opinião, tá? E esse roxão Que é o que eu tô Que é um roxão lindo Que eu amo fazer contraste Desse batom com verde Com laranja Com enfim E aí também tem esse aqui, ó Que é o Fashion Revival Que ele já é um vinho Mas ele é um vinho Um pouco puxado mais pro roxo Não tanto pro vermelho Pro marrom, sabe? Ele é mais puxado pro roxo Ó, o Diva é o de baixo Fashion Revival Esse aqui que é um pouquinho mais uva Ele também é lindo E eu tenho um snob, gente O snob ele é muito polêmico Porque eu acho que ele foi o batom da MAC Que fez sucesso primeiro, assim Entre a mulherada Porque ele é um tom super diferente E o acabamento dele é satinho Mas ele é mais mate Que muito mate Por aí Ó, esse tomzinho aqui, ó Porque ele é um tomzinho muito claro Então tem muita gente Que parece que fica com um pouquinho De cadáver com ele Mas ao mesmo tempo Tem muita gente que ama Batom mais claro Tipo a Nita Os batons que a Nita usa Que são bem mais claros Que a pele Tem gente que ama Então ele fica naquilo, né? Entre igual a azeitona Eu amo ou odeio Eu amo Eu acho lindo E eu tenho também esse Viva Glan da Nick Minaj Que ele é muito lindo, gente Olha Ele é um tom mais Mas é um rosa mais coral, sabe? É um rosa maravilhoso também Ó, é esse aqui, ó É um rosinha maravigolde Então todos esses, gente Acho que foram todos os que eu tenho Ah, tem esse aqui também Que é o Up The Amp Ó, e ele já tá todo E... Tá todo quebrado Mas é um batom que eu uso muito pouco, gente E ele é muito bonito E ele caiu no chão Então ele tá muito cremoso Mas esse aqui é o Up The Amp Foi um roxinho que fez muito sucesso Na época que ele lançou Então é isso, gente Esses são todos os meus batons da MAC Que eu tenho Esses são os que eu comprei E recomendo pra vocês, tá bom? Esses são os que eu acho mais lindos Fora os outros que eu ganhei também Que são lindos E eu ganhei também esse gloss, gente Ó Esse gloss aqui da MAC também é lindo Ui Também é lindo Ó, vou pôr aqui pra vocês verem Lindo, né? O post dele lá no blog Eu fiz resenha de todos os produtos Eu ganhei também aquele kit de pincéis da MAC Sensação Que eu também postei lá no blog Então tá tudo lá no blog E dessa vez eles também me enviaram Esse esmalte Que é o Morange Que ele faz casalzinho com o Morange Que ele faz duplinha com o Morange Olha que lindo Eu amei E me enviaram também Dois blushes Esse aqui é o Mocha Ó Aqui eu achei que de Mocha não tem nada Mas é Mocha Que é um rosinha bem nudezinho Clarinho E esse aqui é o Ambering Rose Ó E me enviaram também Além disso tudo Essa máscara aqui de cílios Ó Que eu nunca testei Tem que testar Essa aqui é a Mineralize Multi Effect Lash Chairhead Gente, eu tento falar inglês, viu? Quando fizer meu intercâmbio Se Deus quiser um dia Eu vou ser uma menina muito esforçada Porque eu tento E esse aqui é um lápis De olho Na cor marrom quase preto Ó Essa cor aqui E isso que eu recebi Da MAC Vocês estavam tão curiosas Eu falei assim As bichetas tão curiosas Que eu vou Eu vou mostrar pra elas O que que eu recebi Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo MAC, muito obrigada Mais uma vez MAC, MAC Enfim Muito obrigada mais uma vez Por tantos presentes Eu fico muito feliz Toda vez Porque a gente fica tipo Ainda mais mulher vaidosa, né? E consumista, digamos assim Fica toda alegre Quando vê Ou quando ganha Com o presente da MAC Ou enfim Ou quando pode comprar Porque é incrível Então muito obrigada MAC pelo presente Viu? E muito obrigada Meus amores Por terem assistido até aqui Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou do vídeo Gente, não esquece Da minha mãozinha De clicar em gostei Pra mim, tá bom? Que ajuda muito a divulgar o vídeo E aí eu penso em vocês Se vocês pensam em mim A gente vai se ajudando assim sempre Não se esqueçam de se inscrever No meu canal, gente Já tá rumo a um milhão e meio De inscritos E isso é muito incrível pra mim Então se você ainda não faz parte Da sua família Boca Rosa Se inscreve aqui no canal Quem quiser me acompanhar Nas redes sociais ArrobocaRosaBlog É meu Instagram Facebook.com BarbocaRosaBlog É o meu Facebook E meu Snapchat, gente Me sigam no Snapchat Que eu sempre fico postando Tudo em tempo real pra vocês BocaRosa.blog, tá? E o meu blog Que é o meu point de encontro Com todo mundo Que eu sempre coloco resenhas E tal É o nosso cantinho www.bocaRosaBlog.com Todo dia tem post novo Você comenta lá Que eu respondo todo mundo Nos comentários do blog, tá gente? Eu sempre procuro responder Todo mundo Em pouquinho De cada rede social Mas o blog Eu respondo todos, tá? Ah, meus acessórios Lindos, gente São lá da Francisca Joy É... Esse brinco de franja É a nova sensação dela Destaca muito Além dos acessórios Incríveis que ela tem Também pelas franjas, tá? Ela é líder Em venda de Acessório com franja Porque ela faz Um mais lindo que o outro E esse aqui Eu amei, gente É um brinquinho de franja Vocês encontram lá Na Francisca Joy Eu vou colocar aqui o link Pra vocês Pra vocês irem no site E esse mês, gente As coleiras estão com 50% de desconto, tá? Aquelas coleirinhas douradas Incríveis E também os meus anéis São de lá, ó Esses anéis Que eu amo Lá tem todos os anéis Nesses anéis Vezinhos incríveis E o esmalte É o cupcake da Tia Mônica Da minha coleção Pra atitude 35 Um beijo, meus amores Agora a minha vai embora Fiquem com Deus E até a próxima Tchau